E aí, gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo. Remover foliculite e cicatrizes de acne no bumbum naturalmente. Ingredientes 1 colher de azeite de oliva 1 colher de bicarbonato de sódio 2 colheres de suco de limão Sabonete natural Como preparar? Misture o azeite de oliva, o bicarbonato de sódio e o suco de limão muito bem. Coloque a mistura em um frasco de vidro. Modo de usar Lave as nadegas com sabonete natural e água morna. Deixe o sabão agir por 5 minutos antes de lavá-lo. Massageie o bumbum com a mistura por 10 minutos com foco na foliculite e acne. Depois enxague com água fria e seco e com uma toalha macia. Faça este tratamento 3 vezes por semana. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.